Olha, Lucas, você não tá entendendo a gravidade da situação. Eu matei um homem. O meu carro tá lá. Tudo amassado por causa da pancada. Tem sangue do pé de choque. Tinha sangue por todo lado. E o corpo tá lá. Caído no meio da estrada. Morto. Morto. O que eu faço agora? Olha como eu tô. Tô verada. Claro. Minha vida acabou. Se tiver a camada de segurança. Eu não me liguei nisso. Eu fiquei tão sem ação. Eu não sabia o que fazer. Deixei o cara lá jogado na tirada. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa, mas eu matei um homem. Matei. Cara, o que eu faço agora? Posso contar com você? Vai, me ajuda, por favor. Eu não sei o que fazer. Eu juro, eu não tive culpa, mas o cara tá morto, meu Deus. Morto. Se alguém te chope, hein? Será que alguém viu? Eu fiquei tão esnoteada que eu desci do carro pra ver o sujeito. E ele tava morto. Eu nem reparei se tinha alguém lá. Eu acho que não tinha ninguém. A estrada tava deserta. É muito tarde. Eu tô te falando. Eu não tive culpa. Esse cara tava bêbado, só pode. Ele andava meio da estrada, meio da rua, bem na curva. Aquelas assombrações que aparecem no meio do nada. Então, não deu nem tempo de desviar. Só lembro do barulhão. E o cara jogado lá. Foi horrível, cara. E agora, o que que eu faço? Se alguém te cobrir, minha vida acaba. Diz alguma coisa, você vai ficar me olhando, fala. Fala.